Eu sou o prefeito de Arataca, meu nome é Nelson Pelegrino, eu sou secretário estadual de desenvolvimento urbano do estado. O prefeito veio aqui trazer algumas demandas do município, como a urbanização do entorno lá, da rodoviária, o projeto já está aqui com a Condé, nós já combinamos para fazer os ajustes, mas também veio me pedir para a gente resolver o problema do acesso lá, a maternidade, o pronto atendimento dele, e as questões também envolvendo resíduos sólidos, nós já conversamos sobre isso também, e diversas outras questões que são importantes para o município, que a gente abriu uma agenda aqui, o senador Talencai também pediu que nos recebesse, ele disse para o prefeito que as portas estão abertas aqui para a gente colaborar e ajudar, que ele que já foi prefeito do município possa fazer também uma grande administração. Eu sei que ele está no trabalho de reconstrução e ele pode contar com o apoio do nosso governo do estado, nosso governador Riposta, governador Correria, e aqui a secretaria está de portas abertas para o nosso prefeito, para ele fazer uma grande gestão, como foi quando governou pela primeira vez. Grande abraço a todos e a todas. Eu quero agradecer ao secretário por me receber aqui, no Brasil, para a TACA, hoje está proporcionando uma grande alegria, porque, como o senhor falou, a gente já está aqui, já com esse compromisso do senhor, para essa feira, implantar, terminar de fazer essa feira.